Fala aí meus amigos, eu sou Flávio Guitabase do canal Que Se Faz Aqui Não Paga, deixa eu dar uma dica bem simples para vocês, até para ajudar vocês, porque já vi muitas pessoas passarem por isso e até também já passei, então vou dar uma dica muito legal sobre o cheiro que fica na sua cozinha, o mau cheiro no seu banheiro, uma coisa muito simples e às vezes você fica gastando dinheiro com pedreiro caro e você vai ter problema, tá bom? Então vou dar uma dica aqui, você não tem como você errar, é muito simples, muito fácil, tá vendo isso aqui, a gente chama de sanfonado, o que acontece? Isso aqui é o seguinte, se você colocar, tá vendo aqui, isso aqui reto, o que acontece? Quando você abrir a água, ela vai diretamente lá para a sua caixa de gordura, né? Só que é o seguinte, isso não é para usar assim, você pode usar um aqui que tem um sanfonado, onde concentra a água e não permite que a água venha, né? A água, ela faz uma cobertura para que o cheiro não venha de lá do esgoto, então existem alguns que já vem aqui com sanfonadozinho, né? E a ligação da mangueira aqui, só que a maioria das casas que usam esse aqui, não sabem disso, se você colocar assim, vai dar um cheiro, por quê? Porque a água vai toda embora, né? E o cheiro volta do esgoto, isso é muito prático, você é no banheiro, na pia, então aqui, ó, o que você tem que fazer? Muito fácil, você vem aqui, ó, vê se vocês estão vendo, tá vendo aqui, ó, porque a água vai ficar concentrada aqui nessa curva e não vai deixar o enxelo vir de lá para cá, entendeu? E quando você abrir, que for enxelo, vai completando lá, então é uma dica muito fácil, né, aqui, ó, isso aqui vende, é muito barato e você não pode esquecer o seguinte, se você for botar na tua casa, esse aqui também é um detalhe importantíssimo, o que é que é? As medidas, ó, cuidado para você não cortar, né, a medida acima, do que é, tá, tipo assim, ó, essa aqui é 40, aqui é 45,50, se cortar errado já era, ela entra bem justinha lá e não vaza água, você pode usar uma cola silicone, então fica uma dica para vocês aí, tá bom? Odor na tua cozinha, odor no seu banheiro, né, e às vezes você vai pagar o pedreiro uma coisa cara e você não sabe o que é, vai ficar desesperado, uma coisa prática aí, ó, puxou para baixo, tá vendo? Bem prático, a água vai ficar concentrada aqui e vai impedir, tá bom? Fica na paz aí, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal aqui, tá bom? Desabençoe vocês, um abraço!